Senhor tempo bom, vamos que vamos que o som não pode parar De saudade do meu tempo de criança Quando eu ainda era pura esperança Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco Com uma roupa de santo de baixo braço Eu achava engraçado tudo aquilo Mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe a força poderosa Quem tem na mão de quem toca um voz descaprichado, santo gosta Então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais Antigamente o samba, rock, black, power, soul Assim como o hip hop era o nosso som A transa negra que enrolava as bolachas A curtição do pedaço é Lula Coate Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor Coreografias que sabia de pó E fui crescendo roteado pela cultura pro brasileira Também sei que já fiz muita besteira Mas nunca me desliguei das minhas raízes Estou sempre junto dos blacks que ainda existem E me lembro muito bem O sonho passinho marcado Eram mostrados por quem entende do assunto E lá estava Nino Brown e Nelson Triunfo Juntamente com uma fantasia que maravilha Que tempo bom Eu quero ouvir Que não volta nunca mais É isso aí Que tempo bom Mais uma vez Que não volta nunca mais Que tempo bom Me diz aí Que não volta nunca mais Só mais uma vez Que tempo bom Que não volta nunca mais Calça boca de sino Cabelo black da hora Sapato era Mocassi Ao salto Plataforma Jesson Kim Combo Mandava mensagens aos seus Tony Bizarro Dizia com razão Dá com Deus Maia falava que só queria chocolate Tony Tornado respondia Não é Ladies U avisava A noite vai chegar E com Totó Inventou o Samba Soul Hoje bem entregava com coisa nostra E ainda tinha o toque dos originais Falador passa mal rapaz Saudosa maloca Maloca querida Faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida Grandes festas no Palmeiras com a Chique Show Zimbabue e Black Mad eram companhia e Soul E nos 80 comecei A frequentar alguns bairros Ouvia comentários de lugares Clube da cidade Guilherme e Jorge Clube homens Rolê superstar Jabo aquarinha Sasquatch Como é bom lembrar Agradeço a Deus por permitir Que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo Numa década cheia de emoção Urighele entortando cabos na televisão 10 anos de swing e magia E começou com o Brasil sendo tricampeão Que tempo bom Mais uma vez Que não volta nunca mais É assim que tem que dizer Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom Que não volta nunca mais O tempo foi passando Eu me adaptando Aprendendo novas gírias Me malandreando Observando a evolução radical de meus irmãos Percebi o direito que temos como cidadãos E dar importância à situação Protestando pra que achemos uma solução Por isso o Black Power permanece vivo Só que de um jeito bem mais ofensivo Seja dançando break Ou um DJ no scratch Mesmo fazendo grafite Ou cantando rap Lembra do função Que com gilete no bolso Tirava o couro do banco do busão Uma tremenda posição E fazia na calça A famosa pizza No centro da cidade As grandes galerias E os cabeleireiros E lojas de disco Mantenham a nossa tradição Sempre viva Mudaram as músicas Mudaram as roupas Mas a juventude afro Continua muito louca Falei do passado E é como se não fosse Porque eu vejo a mesma determinação No hip hop O Black Power de hoje Que tempo bom Eu quero ouvir Que não volta nunca mais Mais uma vez Que tempo bom Que não volta nunca mais Toma o que vamo Que tempo bom Que não volta nunca mais Sete Que tempo bom Que não volta nunca mais